Olá pessoas incríveis da internet, aposto que você ficou bugado pensando Mas qual que é a Karen? Como assim? Hoje eu trouxe a Halessia aqui, falei certo? Halessia 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 Eu mesma Maravilhosa, eu vou deixar o Instagram dela e o canal dela pra vocês seguirem ela E ela é a drag que eu tentei fazer o nariz imitando que deu super errado Pois é, gente E o nariz eu modifiquei já, gente Por isso que ele não tá aqui na minha cara, porque eu modifiquei o nariz Ignora que eu tô sem unha, gente É só pro vídeo, então Mas tudo bem, tudo bem Ela fez o narizinho O narizinho bem E ficou bem Paris Hilton É o nariz atual, ó Gêmeo de nariz Nossa, a gente tá gêmeo Sabe aquele quadro do RuPaul onde os drags pegam a manga Sim E fazem isso e fazem isso Nossa, tá muito bom Então pra aprender a fazer essa maquiagem e ver como eu me transformei na Blair T É só continuar assistindo esse vídeo Yes Olá, gente Nós estamos aqui meio a meio ainda, metade menina, metade drag E vamos começar na maquiagem De camponesa, a drag queen do RuPaul Ai, quero ver, quero ver, também tô empolgada Hoje eu fico com vocês Pra ficar bem prete Ai, bem prete, é Porque é prete, gente, não é pretty Não, é legal que quando você vai ficar em pé, a sua bunda aparece É, ó, gente, o vídeo vai ser censurado, né É, deu sozinho Não vai ter que conseguir postar o YouTube Faz dança na barriga, olha lá Olha só, meu Deus YouTube não me censura Então, gente, pra começar eu escondo essa sobrancelha Que é muito difícil a sobrancelha da Karen, né Muito grossa Despenteada Enorme Só que não, tá passando bastante Deu bem com o dedo também Ai, que ela já colou Deu bem com o dedo Fazer uma massagem no crânio Então, né, arranca alguns pelinhos juntos Já sai, quando você vê, não tem mais nada Nossa, mas a sua sobrancelha é muito fácil, tipo É porque o meu cabelo é muito fino, né Não, apaixonado Eu quero maquiar só a gente com a sobrancelha assim agora Vai ser um pré-requisito Ter a sobrancelha fina Pode passar mais Mais, ó Eu deixo secando um pouco essa E a gente vem pra outra Mas, gente, a sobrancelha é sempre boa Ela tá bem arrumadinha, assim, igual a da Karen A minha tá bem aparatinha, sabe Que bem é mais fácil, né Daí, ó, eu tô usando uma cola bastante escolar Não adianta procurar, meninas, não tem no Brasil Essa não tem no Brasil Só nas papelarias É um outro mundo, né É, é um mundo das crianças Um mundo que a gente não vive A gente tem que ir lá buscar Se bem que a Karen adora esse mundo colorido Ai, eu amo Eu amo também Você viu meu quarto? É, quarto de criança Então, no mundo de Karen Temos essa cola, sim Você tem alguma dica pra dar Pra drag iniciantes Que não consegue esconder a sobrancelha por nada? Gilete Ou treina bastante Mas se não conseguir mesmo E quer fazer esse bapho Pega uma gelete e passa Que não tem erro É, vai esconder bem, né É, vai deixar bem lisinho, né É, um pouco aparada Tô demais, talvez Daí, com esse pincel A gente pode escovar o pelinho Pra ele ficar mais certinho Já faz uma esfoliação É, é uma coisa que já vai acabando com a pele E por que você molhou ele? Então, eu molhei pra amolecer um pouco a cola Daí, quando eu quero fazer um acabamento Eu molho o dedo E venho com o dedo molhado Pra deixar mais lisinho Tirar o grosso da cola Talvez o vídeo tenha duas horas Só de esconder a sobrancelha Saulo Quem sabe Arrasa na edição Vamos testar essa cola? Pá Aqui tudo no canal Eu testo deixando o pé do meu chão Daqui a pouco a gente testar ela Tenho certeza que eu vou conseguir testar ela daqui a pouco Sozinho, sem nem perceber É minha influência, é minha hora Muito eu também, tudo isso Daqui a pouco eu te derrubo aqui Não gostei dessa parra Dessa história aí, não Aquelas é bom que o teu teste tá bem grande Ai, eu vou amor Eu vou fazer um bracelho aqui, ó E ainda ter espaço pra testar É essencial, gente Pra dizer que tem que ter testa grande Senão não dá pra ser É sério É muito bom E vamos menos pra algo A minha testa grande serve, não é? O jogo virou, não é? Testa pequena Se fodeu, testinha Sim As crianças também zoavam Que eu era uma macaca Que o meu braço bateu no chão Parece que eu tenho um pau de selfie agora, né? Né? Vocês não têm O jogo virou Sempre pedem pra vocês te dar as fotos agora Porque meu braço é um... Ele é gigante Ai, meu também Eu te entendo Mas, gente Essa cola é praticamente um botox, né? É, ela estica tudo Na hora que eu botar a peruca, então Vai fazer... Lift Tá, eu acho que já tá bom Vamos lá agora Um pozinho Pó Translúcido A gente aplica o pó Pra deixar bem sequinho agora E daí aplica mais cola Não, aí aplica outro tipo de cola Depois mais cola Cola de sapateiro Que? Cola de borracha Ai, tem... De cicleta Tem... Pode aplicar a cena também E daí só puxa, né? Né? Daí depois pode começar a maquiagem Depois que tirar Ai, gente Socorro Então, agora a gente vai usar O pen stick The Kryolan Kryolan, gente Não, adianta procurar Mentira, adianta sim Que esse tem no Brasil Esse tem Deve ser passos aqui, ó Que é uma massa corrida É tipo assim A gente fica usando as bases De blogueirinha Falando, ah, alta cobertura Alta cobertura Criolan é alta cobertura, querida O resto não é É, ela vai cobrir tudo, ó Já está ficando uma pessoa Ai, fica horrível, né? Com a testa um pouco maior Igual um alien, hein? Ó, os olhos estão com cara de triste A Ícaro A Ícaro Não, e ela fica maravilhosa A careca, mas... Sim Né? Eu, no caso, fico cão Chupando manga Como vocês podem ver Olá 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 Meninas, a maquiagem já está pronta O pacto já está renovado Como foi que está o cruz? Tipo assim que a Xuxa fez Nós colocamos o olho na testa E foi isso Olha, isso eu passo na testa inteira É, pra gastar um tubo, né? Porque agora vai estupar Já acabou de pegar mais um Eu tenho esse costume de fazer primeiro Do olho pra cima A testa, o olho E depois eu faço essa Mesmo porque aqui vai cair um monte de glitter É, então a gente tem que limpar, né? Olha, gente Geralmente a gente faz isso junto com a sobrancelha Mas a gente teve imprevisto aqui Cola acabou Tem que mandar um cara Forar o outro Quer colar o cabelo, gente, ó A gente está colando o cabelo dela Depois essa parte aqui vai ser depilada Ela vai fazer um side cut Ai, eu já tive um side cut aí Então, eu acho que vai ter que voltar Falou... Não, não Vamos falar isso não Brinks, gente Porque demorou cinco anos pra o meu cabelo crescer Foi péssimo Meu Deus E depois ele falou que eu não vou nem precisar tomar banho pra tirar Aham A gente vai colar todo o cabelinho aqui Igual a gente fez com a sobrancelha Pra conseguir colocar a peruca E ficar perfeitamente parecendo Que está saindo da cabeça dela, né? Meus grampos importados Dos álcools suíços Não tem no Brasil Não Infelizmente Minha orelha Gente, a minha orelha é muito pequena Como vocês podem ver Eu tentei fazer o segundo furo, nem como? Uma baby orelha Foi bem triste A gente passa muitas colas Igual a gente fez na sobrancelha Não, eu acho que isso daqui Ele já está fazendo pra me sacanear Porque a maquiagem que a gente fez pro canal dele Eu sacaneei um pouco, então Então Às vezes o destino, né? Vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem Às vezes o destino dá uma chance da troca, né? Pois é, gente Inclusive, tá acontecendo agora Acho que eu vou ter que colar até o cabelo inteiro Da cabeça inteira, louca Será? Não, vamos fazer com o meu cabelo natural mesmo Aquela peruca preta ali, ó Ah, sim A gente modela o seu cabelo Se bem que dá mais trabalho fazer o cabelo Do que a peruca Não Não, isso daí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a base em cima do cabelo Passar Não é que vai precisar tomar banho É, talvez vai Com certeza vai Vamos lá, vou só me atrasar da cabeça mesmo Vai, tô linda Tô beautiful O importante é uma montação bem feita, né? Sim O importante é isso Pronto, agora sim, ó Gente, você tem que ficar feia pra ficar bonita mesmo Pois é, gente Ela tá meio estranha Feia não Porque feia é uma palavra muito pesada, né? Você tá um pouco diferente do padrão da sociedade Eu tô diferenciada, realmente É, tá um pouco fora do normal Mas tá ok ainda Que já vai disfarçar Quando eu botar a peruca loira Vai tá bela Agora pode ficar normal Eu nem consigo levantar minha sobrancelha Sobrancelha Não existe mais Não te pertenço Que chateada Bom, agora eu já tô numa camponesa possuída, né? Pode fechar o olhinho agora Só não dorme Senão você vai acordar Enfia o pincel, né? Tá, não dorme! Não dorme, queridinha Tá acordado? Aham Nossa base é muito seca Mas essa base é a que as meninas do esporte aquático usam Deve ser Eu não duvido É real? Aham Sabe aqueles esportes que baleia aquático Que fica todo mundo fazendo igual? Nossa, sim Eu nunca pensei nesse tipo de maquiagem E elas sempre usam muito maquiadas Mães maquiagens bem gráficas Você viu? Passada Eu inclusive quando vou pegar boy na praia Também uso Olha, passada Passa o abdômen aqui Eu tenho que ir Depois entra na água Bem de boa Posso nadar Fazer o que eu quiser Você já se montou de sede E fica lá na praia Assim Jogada Com aquelas caldas de silicone Nossa, suando um pouco Tira a perna Tá pingando Faz um tratamento estético Perdeu a perna Emagreceu tudo Sim Fica só o osso Passar um pouquinho de pó Bem pouco Tá meninas Bem pouquinho Economiza no pó Não gasta muito Na crise do Brasil A gente tem que economizar no pó Bem pouco Quase nada Nem vai fazer um cooking Nem pegue nem nada Nada Ó, bem pouquinho Como vocês estão vendo Então, agora você pode sair assim Ali na rua Rapidinho Passar um dia inteiro Que nem um alien Brinks A gente já tira Esse pó é tão bom Que a gente não precisa deixar ele A gente já tira Esse pó é da Criolan Da Criolan também Meninas Também não tem A gente já tem sim no Brasil Agora você vai falar isso direto É, agora eu já vou viciar Já, né Já foi Vamos começar pelo olho Fazendo um sombreado Com a cor inicial do côncavo Que é na sobrancelha É, vai ser em cima da sobrancelha esse côncavo Aliás, coloca o côncavo na sobrancelha Que é pra gente passar um pouco, né A sobrancelha em si Ou não Não tem nada a ver Então, é porque a gente quer um olho bem grandão Então, querendo ou não Pra ficar maior Tem que ser aqui, né A altura dele Esse olho Ele tem que ser visto de lombs Então a gente faz ele maior Mas, cara, o do pessoal tá horrível Olha, a gente cola Não dá nem pra ver Ah, nem tinha reparado Agora reparei Agora dá um close, Saulo Aqui a led Agora a segunda cor Amarelo um pouco mais escuro A gente tem um degradê com muitas cores, né Ó, essa cor que tá tudo mais forma o olho Tá escurecendo o marrom É um porra do sol Eu amo o olho por do sol Eu também Eu só não sei fazer Porque eu sei que tem verde Então estamos fazendo o osso Bem esfumado, viu, meninas? Por favor Agora é um marronzinho Um marron só pra... Pra dar profundidade Marcar realmente o côncavo Tá bom, menina Mas esse marrom não tem no Brasil Até que a gente sebera ali Se tem sim Não tem, gente Depois de fazer esse alívio bem fogo A gente vem com o pó molhado E apaga ele Ai, gente Vocês não viram o meu vídeo do pó molhado? Por favor, cliquem aqui Assistam o meu vídeo do pó molhado Porque esse pó é sensacional Só quem vê esse vídeo vai entender Só quem vê o vídeo vai entender E tipo, quando as pessoas falam Ah, é um pó molhado Você fala Ah, tá Mas você nunca imagina Que vai ser aquela sensação Nossa, realmente? Quando eu apliquei com esponja Então eu... Você aplicou com esponja? Uhum Tenta depois, meu Deus Eu apliquei com o pincel E parecia que o pincel te dava molhado A esponja parece que você... Ela tá úmida, real Assim... Úmida não Assim, tá embaixo da torneira Agora já vamos usar uma make de palhaço Pra completar essa palhaçada Ah, e o Klau? O Klau branco As drag usam muito o Klau branco Todas Todas usam Todas Se não usar não é drag, é poser Eu sou poser, gente Eu queria levantar a sobrancelha Pra te ajudar Mas ela não ensinou Não, nem tente Isso pode piorar Pode tirar ela do lugar Agora sim Já tá pegando a forma Morinho de verdade Morinho básico Meu irmão vai chegar aqui e vai ficar como? Sete da manhã Eu acho que ele nunca deve ter visto uma drag queen de perto Moro no interior Mas sabe o que que acontece? Aqui em São Paulo A gente fica muito acostumado A ver drag, ver gay, ver lesbica andando de moldada na rua Se beijando Só que essas coisas não existem no interior Verdade A gente acha que é normal, né? É, mas não é É São Paulo Claro que deve ter outras grandes cidades Que também tem Mas lá na cidade da minha mãe não tem Aqui em São Paulo é a coisa mais comum do mundo Tá enorme E por não ter sobrancelha parece que tá maior ainda Mas ainda quando você abre o olho Ela não fica tão grande de abrir Tipo, quando você abre Não, quando eu botar o cílio acabou o cut crease, sabe? Tipo, ficou pequenininho Porque ele é... É, chateado, hein? Olha isso Cadê ele? Pra cá Ele passou o batom aqui Assim É, então tipo... Vem mais aqui Ai gente, eu nunca vou conseguir decidir um nome drag Porque é Blair She Você gosta da do... Blair She? De Blair com pincelho Pronto, meu nome drag é Blair She Ai, acho bafo Eu também acho Meu nome é Dignal Porque She é meio asiático E Blair é totalmente Blair Waldorf Amor, eu ia te perguntar agora Se a senhora gostava de Gossip Girl Ai, eu adoro Mas eu gosto da Serena Ai, eu gosto das duas Eu não sei se... É, tem uma hora que você odeia a Serena A outra hora você ama a Serena Não tem como Não tem E agora a gente vai fazer um esfumadinho Basiquinho Interior Ops E aí, sobreviveu? Sobreviveu Ah, a base da Kryolan sobreviveu Drop test Drop test Rica, né? Amei Drop test Importadíssima Não tem no Brasil Não tem Drop test não tem no Brasil Eu tenho uma pergunta Qual é a pior parte de ficar montada como drag? Então, são algumas partes Todas drags O cílio, o salto Então, tu já falou tudo Os cílios, o salto, a lente e a clandação Esconde, a gente vai ver Ai, isso deve doer Então, são as piores partes Todas essas Quatro partes Eu não sabia que tinha um nome pra isso Tem Muito bom A clandação Maravilhosa A Pabllo é a rainha da clandação Nossa, é realmente Porque ela só usa maiô Eu nunca vi Bicho, porque hoje tá dando de um maiô Ai, que ela tem um corpo pra mostrar Tem que ser mostrado Enfim, são essas as piores partes Que a gente não aguenta E não tem como Assim, depois de duas horas Tudo isso dói Isso é resumo de uma drag É aguentador? Já era aquele ditado, né, gente? Pretty hurts Não Pitty, pretty Pret hurts É pret Pret, enchei, errei, errei Então, pret é que uma vez Eu estava gravando um vídeo Louquíssimo Eu falei Ai, nossa, eu tô muito linda Não, eu não tô linda Eu tô pret Não, eu errei assim Eu falei Sim, eu errei assim Errado, sabe? Aham Depois de me corrigir Daí pegou Todo mundo começou a falar pret nos comentários Daí acabou que virou um bordão, assim Do canal pret Acho maravilhoso Pret Os melhores bordões são assim Nossa, que efeito que deu aqui agora? Com certeza Ai, eu amo esse efeito Ultimamente eu tô fazendo esse efeito aqui De esfumado por dentro, assim, também De fora por dentro Nossa, tá muito bonito Eu não sei o nome dessa técnica Mas eu vi uma foto no Insta, assim Daí eu falei Quero, vou fazer E foi E tô fazendo até hoje Até em você, em todo mundo Agora, depois Gente, você também A gente tá em casa Você decide, é louca E agora vamos usar esse glitter Que não tem no Brasil Tá focando, meninas Eu amo Não tem no Brasil Realmente não tem É difícil de achar esse caralho Mas tem só na MAC Pro É muito Não, tipo Mas tá sempre em falta Tá Os glitters são sempre em falta Tá sempre em falta Parece que eles tiraram de linha Porque nunca tem É o ó A gente vai usar um fixador de glitter Que não tem no Brasil De verdade Não tem mesmo Mas o pessoal fala muito De um da Benay Que parece esse Ah, então a gente tem que testar Esse babadinho aí Deixa eu aplicar Em toda a sua pálpebra Remóvel Olha, mas ele meio que tira o clown É o removador de clown Esse aqui Eu não sei por que Eu não uso o clown Eu uso ele muito Fazendo uma pastinha no glitter Sabe E usando de delineador Aí fica Mara Mara esse olho Que vai ficar assim Ele dura muito Uhum A vida Nossa, eu compro Eu divido com 30 amigas Sim, ele é muito bom Eu sinto que eu tenho um bigode de glitter Você não percebeu Mas eu quase tô sendo você mesmo Não soube que eu Tá muito prente Olha lá Mano Mano do céu Olha isso Ai, quero Olha Olha isso Tchau Tá pronta Pode ir Sem sobrancelha Belíssima Ai, ficou bafo Agora é do delineador Que eu vou usar Da Inglot Agora é um delineador Bem pequeno De apoderia Só bem rente A linha dos cílios Uhum Agora sim É um delineador Bem garota Os cílios é muito privado Uhum Atrapalha Tudo que eu vou fazer Eu me borro toda Pinta mais os cílios Do que o do delineador Uhum Daí depois o cílio carima tudo Ah Aquela gente tem certeza Uhum Pode deixar agora Ainda o gatinho Um pouco levantado É um meio batera Na verdade Nossa Um bumerangue Ele tem que chegar Onde a gente escondeu o cabelo Nossa meta É basicamente Tipo você no vídeo anterior Tentando fazer um delineado Só vai aumentando Tá ok Vamos dar um tempo agora Olha Vou fazer um formato Não mexe Pode fechar Pode abrir Vou abrir e fecha Fecha Ah 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 Era só exercício de pálpebra mesmo É Deita Morto viu Morto viu Você tava fazendo o teste Foi aprovado Parabéns As vezes eu coloco muito glitter E a pessoa fica limitada Não Não Isso é na hora dos cílios Ah então Daí você vai criar um músculo No seu olho Nossa real Porque caraca Tem os cílios que Desigem Se prepare Ai meu Deus Mas uma curiosidade Gente ó Que eu acho que quase ninguém é que sabe As drags que batem cabelo Ao longo do tempo Elas vão ficando com o pescoço mais grosso Porque vai exercitando o músculo do pescoço E vai engrossando no pescoço Não sabia É real É real Não sabia Eu também não sabia Eu descobri recentemente Fiquei chocada Engrossando o pescoço né Ana Que isso A choker não tá mais fechando Ela fica na fé né De que os dois lados Eles vão É eu faço sempre Isso nunca dá certo Eu não sei se tá dando Qualquer coisa é só ficar com a cabeça um pouco torta assim Que vai Não Pronto Olha Que princesa Meu Deus Que Vou ter que arrumar ainda né Legal Olha a princesa já Mas é uma princesa torta Princesa mais princesa né Agora a gente vai arrumar o delineador aqui no começo A gente vai passar um branquinho aqui Que embaixo vai ser branco mesmo A gente já aproveita né Da cor da pele né louca E não perde tempo É nude né A gente tá passando um corretivo do tom de pele dela É uma cor que a gente não encontra no Brasil Não Só tem lá fora Só tem tipo Europa Na Rússia É basicamente lá Agora sim Vamos para a sobrancelha Iiii Agora é a hora da verdade Agora é a hora de passar um sufoco né É a hora que vai demorar mais duas horas de vídeo Saulo Tá daqui a duas horas O bom é que com o olho já definido A gente já tem uma noção De onde começar ela Assim o olho seria complicado Tem alguma drag que eu vi Ela faz os sobrancelhos diferentes E ponto Ela faz diferente Tipo uma mais assim Sabe Pra cima Aham Um desenho assim Mais dramático né Eu já vi também Alguma da lista Não tem no Brasil Não tem Não tem no Brasil Se estiver achando que uma tá mais alta Já avisa Então miga tá um pouco mais alta É isso Eu acho que tá assim Tipo essa daqui Tá um pouco alienígena Tipo Spock Então é que eu me esperei pra chegar aqui De bom que a gente tem a opção De arrumar isso né Não Teste do pincel Não gostei do formato Está redonda Está estranha E aí Você vai cortar tudo aí embaixo Então A gente faz o que a gente quiser Não pode pintar a minha testa inteira De marrom Porto de real Vamos fazer esse lado primeiro Que eu Mas agora elas já estão primas É Mas primas sempre ter sido criaram Mas antes elas não estavam nem na mesma família né Então É Antes elas eram de outro país Assim Eu gostaria que as minhas sobrancelhas fossem arqueadonas Meia garraça Meia garraça e feia Ai não sei desenhar Não É definitiva Ai não sei Mentira essa daqui já vai lá na mulher fazer Olha lá A louca É bom que diminui a minha testa né É meia que já diminui a testa Isso aqui vai ficar com um olhão enorme né Desaiuda pra caralho Desaiudou né Deixa eu ver se funciona essa técnica Que eu nunca Eu nunca uso Eu nunca vejo isso que funciona Essa sobrancelha tá assim ó Tipo Assim indo pro chão É uma montanha russa É De emoções Tá Tá uma emoção bem complicada Tira pra lá Vira pra lá mesmo Porque eu não quero nem ver essa tristeza Facilo Olha Agora ela tem dois rabinhos Olha Uma tendência Tendência do Instagram Não 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 Pode ir embora Tchau Eu que tô no teu caso Tipo pode ir embora É falou Vou jantar agora Vai lá E aí o que você acha Tudo bom Eu acho que o recorte Eu acho que só os dois rabinhos aqui Eu realmente não curti Ah mas Ninguém pediu opinião Então Você perguntou Não A minha opinião foi da altura Não do rabinho O rabinho deixa ele quietinho ali Essa aqui ela é meio mutante Deixa ela quieta Eu acho que tá maiormente Porque Aí eu acho que tá bafo Tá bafo Vamos lá recortar esse negócio agora Recortar significa Passar 7kg de base em cima Ou de clavar Ou isso Olha A diferença Fica bem amputada Eu não consigo Tadinho do rabinho Cadê a sobrancelha andulada Falsa Por que você tá comemorando Do rabinho É Não do rabinho É do rabinho Eu tava meio insegura Mas a sobrancelha andurada Andurada Eu realmente tô comemorando Olha Estão bem parecidas Eu vou fazer um ensumado no começo Que vai deixar perfeito Gente, quem diria Que aquele negócio muito torto Ia virar as sobrancelhas Só que as suas sobrancelhas Com o desdobrido Tinha ficado melhor ainda Se tivesse feito mais camadas Mas ficou boa A próxima montação tá aí Pra isso, né Do tipo noiva drag Olha gente, como faz toda a diferença Uma sobrancelha suadinha No começo Na make track Deixa mais clean Mais rica Um pouco menos maquiada Aquela Mais suave Vamos a pouco, quase Parece que ela não acordou só Depois eu vou aproveitar Com a mesma sombra No outro Eu já vou selar Aqui embaixo Não posso esquecer de selar Você tem que selar Eu vou voltar com a amarela Pra dar uma esfumada a mais aqui Pronto A parte de cima da make era essa Eu fui buscar a pizza A pizza nem foi o pizza Comia da sim E daí o cara ficou me olhando Assim É, você me contou, né Que ele ficou olhando Não, ele só ficou olhando assim Aí eu Obrigada moça Tchau Pode ir Tchau Toma aqui Né Tipo Surve Vou dar uma leve escurecida agora Mas eu escureço um pouco mais ainda Porque não estou satisfeita É melhor parar Porque vai me ser e vai estralhar Minha vida Olá, é sua cara aí É quase um olho de estabeleão Esse tequim Faz uma boa Mas um olho tão grande Pois é É quase isso Agora sim Vou descarro Agora só falta todo o resto Uma louca Sim, não é pouca coisa Não é dois minutos pra trama Só mais dois minutinhos O sol, inclusive, não aguenta mais Vamos começar aplicando o primer O primer que não tem A gente já tem o cem Tem sim É o da NYX O Shine Killer Esse não quer oleosidade Ele pegou nessa pele Pera veludada Ai, amiga Sim, a Karen já tá pronta A parte da pele E também a do nariz E claramente a Karen não sabe fazer Não foi gravada Porque a câmera da Karen parou de gravar Então por causa disso Vai ter um segundo vídeo Que a Karen ainda vai gravar Com a Halécia Não sei como é que fala E é isso aí É nóis Como é que foi a balada? Ai, amiga Então Só que meus drags começam Amiga Sobre se desmontar Não precisa aguentar mais A Lore Gente, não Eu tô montada há muitas horas Mas finalmente Não apareceu Finalmente, amiga Não Eu tô chocada Outra pessoa Como assim Como o mundo, gente Eu tô chocada Gente, e ela só acordou Certo da cama Fazendo um gol Mas uma máscara E tô pronta Eu não acredito Eu não acredito nisso E olha meu casaco Aqui, bafo Tcharam Ó, isso aqui é pelo sintético Tá bom, gente? Não há pelo demais Nesse canal Pelo sintético Olha aqui, ó Que maravilhoso O seu coração É, não tem cabelo animal Mas tem cabelo humano Tem muito cabelo humano Aqui, ó Vários cabelos humanos Eu queria bater cabelo Mas eu não ia nem médico Várias mulheres russas Doaram o cabelo Pra gente fazer peruca Ai, eu expliquei Realmente, é um comércio Loiro natural Mas esse é natural também? É, ó O movimento Ai, eu não sei ver Só quando eu toco Que eu sei ver É natural Ai, amei, amei, amei Lady Gaga tem festa Ai, tem mesmo Gente, a razão Fala sério Eu não sei o que você tá mais bonito Eu tô mais onça Mais linda, sim Ela tá bem Vintage P&Up Sim, um pouquinho Olha, gente Uma coisa bem Marilyn Make her study later Ai, gente Eu esqueci o meu nome de drag de novo A gente tinha decidido um Alguma coisa Team Mary Blair Shee Meu nome de drag é Blair Shee Que eu não tinha decidido uma coisa É uma mistura Desses duas drags do RuPaul Que ela gosta muito Que é a Blair Sinclair E a Quinty Quinty A gente trocou a necessaire Então tá com tudo Eu usei os produtos dela Usou os meus E olha lá no que deu E é isso, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal De dar um joinha E a gente se vê no próximo vídeo E comenta muito aqui embaixo O que vocês acharam E conta tudo Não, pera Como é que é? Eu esqueci Eu sempre sei essa frase Como esqueci Que o RuPaul fala E fala May the best woman win E may the best woman win